Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais uma semana de cuidados com cabelo, hoje já é segunda-feira, dia 27 de maio e eu tô com muito produto novo pra usar com vocês, então geralmente eu gravo esse vídeo no inicio do mês eu tô gravando basicamente uma semana antes porque eu tô ansiosa pra usar produtos que eu comprei, que eu recebi vou começar aqui com vocês mostrando a linha que eu vou usar hoje, eu tô indo pra academia e aí na volta eu vou lavar o meu cabelo mas temos aqui, tem muita gente ali atrás porque eu tenho que lavar pincel, aí eu deixei ele pra eu lembrar disso mas eu recebi aqui, ó, o André, meu cabeleireiro, eu vou até deixar o Instagram dele e lá do salão mesmo, né, o Espaço Marcelo Padilha esse salão que eu frequento há muitos anos, onde eu faço as mechas, a selagem, ele lançou uma linha com a Ecosmetics aqui, ó, da Bay André Silva, é uma linha de hidratação profunda, aí eu recebi o Livin e recebi aqui fracionados os outros produtos tem um Livin pequenininho aqui, na verdade, eu quero até ver se eu dou pra minha irmã depois mas aí eu tenho shampoo, máscara e condicionador, então tô doida pra poder testar essa linha porque hoje à noite eu tô indo lá no salão, porque eles me enviou essa caixinha com um convite então o lançamento oficial da linha é hoje, segunda das 19h22 lá no salão então direto do meu trabalho eu vou pra lá, aí quero ver se eu lembro, tenho que lembrar de mostrar pra vocês como é que vai tá lá, mostrar um pouco da linha e aí hoje, né, pra prestigiar também eu tenho que lavar meu cabelo e eu já quero lavar com a selinha pra hoje eu chegar lá e falar com ele o que que eu achei então vou usar ela aqui, deixei separadinho e ontem eu caprichei no Dark Oil da Sebastian eu falo pra vocês, né, que eu aplico óleo todos os dias, pelo menos duas vezes ao dia tá meio escuro, né, gente? Desculpe eu aplico óleo pelo menos duas vezes ao dia no meu cabelo e antes, né, um dia antes de lavar eu aplico mais ainda então tá aqui, meu cabelo tá ultra sujo doida pra dar uma cortada nele mas tá chegando eu vou marcar pra fazer minhas mechas e tudo mais acho que vai ser final de, final do, entre junho e julho então tá mais ou menos que chegando mas aí tô cuidando dele sempre e em breve vou fazer também cuidados pra mechas e tudo mais mas é isso, passei aqui o óleo bastante vou prender meu cabelo, aí eu uso essa pomadinha aqui ó é a pomada que eu tenho pra poder segurar esses cabelinhos aqui da frente e aí vou voltar, lavar o cabelo e falo pra vocês o que eu achei da língua do André voltei pra avaliar na correria que eu preciso sair mas gente, de primeira impressão eu posso dizer pra vocês que eu gostei meu cabelo ficou bem esmaiadinho uma observação que eu gosto de fazer eu tenho essa máscara aqui a plástica capilar da Ecosmetics também e por ela eu acho que vai dar pra vocês verem que as máscaras vai ser difícil mostrar, mas elas são mais menos concentradas, sabe? por exemplo, se eu virar de cabeça pra baixo cai na hora então elas, inclusive ó tá vendo que tá chegando aqui ó, na ponta ela é uma máscara menos concentrada então quando é assim, eu gosto de mesmo no banho desligo o chuveiro, né? aplico a toalha assim ó pra tirar o máximo de excesso de água possível pra eu conseguir aplicar a máscara que é mais nesse estilo eu sinto que se meu cabelo tá muito molhado e eu venho com essa máscara eu preciso aplicar muito produto então eu costumo fazer isso quando é uma máscara mais concentrada eu não costumo tirar o excesso com a toalha não eu tiro o excesso com a mão mesmo e não sei se é algo da minha cabeça mas o cheiro dessa linha pra mim na hora assim que eu senti o livinho quando eu recebi me lembrou o perfume Good Girl da Carolina Herrera então pra quem gosta de saber cheiro, né? nem sempre eu consigo identificar o cheiro dos produtos que eu não sou muito boa nisso mas na hora que eu senti já pensei agora eu vou aplicar o livinho talvez eu tenha aplicado muito porque eu não sei se vai pesar mas eu apliquei essa quantidade eu vou espalhar aqui dos dois lados o livinho é uma textura mediana assim não é líquido e também não é aquele cremoso que nem escorre nem nada é uma textura que eu tô acostumada de livinho gostei é gente pra mim tem o cheiro da do perfume Good Girl e aí eu vou bater agora o secador Oi gente eu cara de pau, né? com aquela baguncinha ali atrás nas bastidores eu costumo deixar meus produtos de beleza assim em cima da escrivaninha porque eu tenho que gravar reels lá pro Instagram então por isso que fica desse jeito mas olhem só meu cabelo gente ele tá uma seda porque se eu não me engano eu sequei o cabelo e eu não consegui voltar aqui pra mostrar pra vocês que eu já tava na minha hora de sair e assim eu não passei óleo nem nada mas meu cabelo tá extremamente macio e eu tava lá no evento do pessoal do salão mostrando a linha e tá uma linha assim muito legal pra quem quer fazer uma hidratação no cabelo tem um pouco de nutrição também mas o que eu mais senti no meu cabelo foi hidratação esse livinho tá muito bom meu cabelo não pesa facilmente eu acho que eu vou pedir minha mãe pra poder testar essa linha e depois falar o que ela achou mas pra cabelos que geralmente são mais fininhos que pesam facilmente livinho assim em creme mesmo que seja um creme mais é emoliente mesmo que não seja tão concentrado é bom pegar menos quantidade mas aquela quantidade que eu peguei que eu achei que era muito e que talvez pesaria meu cabelo não pesou meu cabelo secou muito bem fica bem visível quando o cabelo pesa né principalmente aqui pra mim aqui embaixo fica como se fosse aquele cabelinho dividido porque realmente foi muito produto mas assim tá uma seda então pra uma linha de hidratação uma linha pro dia a dia vale super a pena é eu não estou puxando sardinha do André meu cabeleireiro mas é uma linha realmente que assim entrega um tratamento adequado claro que pra um cabelo recém descolorido não vai ser a primeira linha que a gente vai falar pra poder usar porque a pessoa precisa fazer uma reconstrução nos fios né nessas primeiras semanas pós-mexas é super importante fazer bastante reconstrução mas assim é uma linha que vocês vão me ver usando eu recebi ela fracionada mas por enquanto eu tenho o leave-in pra estar usando e eu amo testar leave-in vocês sabem eu sempre seco meu cabelo e mesmo pra quem não tem costume de secar cabelo gente é super importante passar um leave-in mesmo que for deixar o cabelo secar naturalmente porque ajuda até mesmo a deixar o cabelo mais domado com menos frizz menos rebelde né pra mim assim é inconcebível lavar o cabelo e não aplicar nenhum produtinho sabe mas gostei e fora que a embalagem né tá super bonita e agora e agora já que eu não passei óleo passei óleo só de manhã né na verdade não passei de manhã eu passei ontem o dark oil mas eu vou usar aqui com vocês ó o rosê da querastase só um pumpzinho mesmo porque meu cabelo já tá uma ceda só pra eu não falar que eu não passei nada mas aí amanhã eu aplico normalmente tinha um tempinho que eu não usava esse porque eu tô intercalando outros mas assim eu adoro esse óleo ainda mais que ele tem o cheirinho do Coco Mademoiselle da Chanel e vim aqui ó cheguei em casa foi só fazer um caputino pra mim que eu queria beber alguma coisa quentinha e tô aqui gravando pra vocês mas eu tô indo tomar banho pra poder né fazer minha rotina noturna colocar meu pijama mas eu já quis vir aqui pra mostrar pra vocês como que tá o cabelo mas ó ele tá bem soltinho igual eu falei sobre a questão de às vezes a gente tem essa percepção né de que se uma máscara não é muito concentrada a gente acha que ela não é tão potente assim mas isso não determina nada gente porque essa máscara é super emoliente ela não é assim concentrada no sentido de tá toda firminha no pote mas isso não quer dizer de forma alguma que ela não seja uma máscara potente porque aqui eu senti que foi uma hidratação muito boa que eu fiz pro meu cabelo e que eu faço bastante sabe hidratação depois que o cabelo tá recuperado pra devolver né água pros fios dar mais brilho também mas é isso eu aproveitei que eu tava lá no salão pro evento já sondei as datas que eu vou fazer selagem e as mechas e aí eu vou fazer selagem primeiro né pra não alterar a cor das mechas depois mas isso é um assunto pro mês de junho mas aí eu vou contando tudo pra vocês mas essa aqui esse foi o primeiro tratamento do vídeo e continuem assistindo porque eu vou usar outras linhas essa semana ainda e vou sempre trocar os finalizadores pra ter assunto pra falar com vocês essa semana e ficar um vídeo dinâmico Oi gente não consegui aparecer aqui de manhã porque foi muito corrido tive que fazer muitas coisas então aparecendo agora só pra mostrar pra vocês amanhã eu devo lavar meu cabelo então vou aplicar bastante desse Perfect Serum a versão Super Rich da Mizencene esse óleo é muito bom ele tem uma textura mais encorpada me lembro da Arche Oil até amanhã é improvável que eu lave meu cabelo porque eu tenho academia é o dia da ficha que eu sumo mais então ó daqui pra baixo capricho na aplicação o cheirinho dele é muito gostoso inclusive hoje eu soltei rios dele lá no instagram tips da Paula falando dos benefícios dele dos jeitos que eu gosto de usar então confiram lá tô caprichando aqui eu ainda não sei exatamente o que eu vou usar amanhã mas eu mostro pra vocês aí eu tenho assim esse costume de eu vou aos poucos mas eu dou uns três pumps de óleo e aplico em cada lado e aí eu vou espalhando bem aqui tem que tomar banho ainda aí eu só faço um coque mesmo mas assim muito cheiroso eu acho que vale a pena eu não sei vocês eu adoro testar o olho né e essa linha no geral perfect serum é uma linha que eu não me vejo sem sabe meu cabelo ama e quando der eu quero testar as outras versões também porque esse óleo tem outros tipos esse super rich é pra cabelos mais danificados tem o original que é pra todos os tipos de cabelo acho que inclusive foi o original que ficou bem bombado na rede vizinha né com a técnica do glass hair que é pra deixar aquele cabelo com muito brilho né bem espelhado e eu sei que tem um mais aquoso que é um tomzinho mais da embalagem preta assim várias opções tem um de rosas também mas o meu é esse se alguém já tiver testado comenta aqui o que que achou dele qual é o óleo favorito tô indo lá tomar meu banho aí já vou pensar porque mulher né a gente já programava lavar o cabelo amanhã então o que que eu vou usar eu já vou pensando e depois eu mostro pra vocês oi gente pra variar eu voltei um tempo depois que o último take né que apareceu aí pra vocês foi de terça-feira hoje já é quinta feriado de corpus christi é ontem foi a maior correria porque fui pra academia eu tinha que lavar o cabelo saí correndo pra trabalhar é então vou mostrar pra vocês o que eu usei eu cheguei em casa cansadíssima sabe meu corpo no seu corpo já sabe que você vai poder dormir até mais tarde então meu corpo já tava assim minha filha vai dormir e dorme por umas 10 horas então eu tava tão cansada que eu não vim aqui falar sobre a lavagem de ontem mas eu usei essa linha da bad head que eu recebi do pessoal do ela usa e gente eu gostei muito dessa linha eu achei que ele limpou super bem meu cabelo o shampoo muito gostoso de usar o condicionado também é muito bom mas eu amei mais ainda o shampoo porque shampoo me pega bastante sabe quando é um shampoo que limpa bem os fios sem ressecar meu cabelo ele tem tendência a ficar mais ressecado ele é um cabelo com a raiz mais seca e eu faço química nele então ele tem tendência a ser mais ressecado e eu sei que a maioria das pessoas tem um cabelo oleoso então eu sinto que muitos shampoos são focados pra raiz oleosa então acaba ressecando meus fios e esse não ressecou essa linha é a Resurrection e aqui fala que é para cabelos frágeis mas assim ó shampoo pra cabelos com química danificados devolve a saúde aos fios com força e brilho intenso isso eu gostei bastante e eu adorei que eles me enviaram esse tamanho de 100ml porque a gente experimenta né antes de comprar um tamanho maior e também pra quem for viajar de avião a gente precisa levar embalagens de no máximo 100ml né então achei ótimo e eu assim na minha cabeça tinha ficado com a impressão de que ah meu cabelo não gosta muito de bad head porque eu recebi do Elogos há mais tempo a linha eu acho que é Moisture Maniac vou colocar aqui e meu cabelo não gostou o shampoo ressecou muito meu cabelo e o condicionador não deu conta assim de deixar ele tão desmaiadinho igual eu gosto porque o shampoo deixa ele bem seco mesmo mas essa linha aí eu gostei eu quero inclusive tem uma outra linha que eu recebi do pessoal eu quero testar e tudo mais e fazer um vídeo só com os produtos da Bad Head que eu tenho hoje em dia e falar pra vocês o que eu acho pra secar o cabelo eu usei esse Color Wow aqui esse Dream Coat Color Wow que é um produto que ficou super famosinho que ele a gente explica no cabelo todo e precisa de fonte de calor porque ele só é ativado assim e ele deixa o cabelo bem lisinho alinhado sedoso ajuda a tirar a questão de frizz por causa da umidade né e assim eu acho ele muito bom sim só é um produto caro ainda mais quando a gente compra sem ser já é caro a gente comprando diretamente dos Estados Unidos mas se for comprar em lojinha de importados fica mais caro ainda eu paguei quase 30 dólares eu acho nele mas é um produto bom ele tem 200ml e é um produto que dura eles falam que dura de 3 a 4 lavagens nos fios então querendo ou não ele rende um pouco mais porque a gente não tem que ficar usando sempre mas aí dessa vez eu segui a dica de uma Dermato que tem esse produto vou ver se eu acho o arroba dela que eu comecei a seguir não tem muito tempo e eu não gravei mas ela tem o cabelo tipo meu assim e ela fala que é o produto queridinho dela que quando ela viaja ela compra uns 2, 3 pra deixar de estoque e que ela fala que o segredo pra ela é usar muita quantidade e eu assim eu costumo usar bastante levin e tudo mais esse produto também mas na minha cabeça ficou assim nossa usa muita quantidade do jeito que ela tá falando e eu até senti que ele realmente ficou ainda mais alinhadinho não é um produto que faz milagre no cabelo eu vou ficar aqui bem na frente da janela porque eu tava ali apoiada e eu precisava das duas mãos mas ó ele deu uma boa alinhada nos fios e tudo mais mas é isso gente tô dada pra fazer a cor do meu cabelo mas vai ser só tá chegando né meio do ano mas é o que temos e cortar também mas é isso aí agora vou deixar aqui vocês de novo que eu preciso das duas mãos tá aquela bagunça ali por quê? porque é feriado eu não vou sair nem nada então eu tenho que arrumar meu quarto eu fiquei com vocês num lugar escuro né mas não vai fazer diferença enfim não reparem a luz vou usar um pouquinho do Absolut Repair ontem como eu saí correndo de casa e não passei óleo só que eu carrego na bolsa deixa eu até ver se tá aqui eu carrego na bolsa esse Mythic Oil aqui da L'Oreal que eu recebi da Bianca da lojinha Butebeni porque assim às vezes tá muito corrido não consigo passar óleo mas eu não fico sem óleo então o segredo é você ter um óleo na bolsa então ontem de manhã eu passei óleo só que à noite não porque eu cheguei cansada e aí meu cabelo já fica diferente sabe ainda mais as pontas quando já tá precisando cortar sim tem que cuidar eu peguei só um pump mesmo esse óleo ele é cheiroso ele tem o cheiro da linha Absolut Repair mas assim não tão forte eu acho mas ele é bem bom e aí é isso gente passei o óleo aqui agora eu vou arrumar o quarto nesse feriado e depois eu volto Oi gente eu só apareço né no mesmo ângulo mas é porque meu celular acabou a bateria de novo eu até ia lavar o cabelo com vocês no tanque mas como acabou a bateria o que que eu fiz eu usei o shampoo hoje eu tô usando a linha Ultimate Luxe Oil da Vela lançamento primeira vez que eu tô testando eu comprei numa promoção que teve da época cosméticos né que eu sou parceira 8 minis por 120 reais então eu peguei assim quase tudo praticamente tudo dessa linha nova shampoo e máscara e peguei um shampoo penetrante depois eu vou mostrar em vídeo de comprinhas e aí por isso um dos motivos de eu ter adiantado de certa forma esse vídeo de mais usados de mais usados de uma semana de cuidados porque geralmente eu gravo logo no início do mês e eu tô gravando na última semana porque eu tô ansiosa pra usar os produtos novos e queria usar com vocês e principalmente essa linha nova o que eu já posso dizer porque o que eu fiz como o celular acabou a bateria eu pensei eu vou só passar o shampoo no banho e passo a máscara com o pessoal então é isso que eu fiz e o que eu posso dizer pra vocês gente meu cabelo tá muito seco muito muito seco esse shampoo ele é transparente é o mesmíssimo cheiro da linha Luxe Oil inclusive eu ainda não sei não sei se eles atualizaram sobre isso porque até onde eu tinha acompanhado eles não falaram que ia sair de linha a linha SP né Luxe Oil mas aí eu não sei se eles atualizaram alguma coisa desculpa porque tá escuro mas é por causa da janela aqui e eu não quero abrir a janela porque eu acabei de sair do banho primeira vez no ano que eu coloco roupão que tá começando a ficar frio graças a Deus mas enfim o meu cabelo tá tão seco tão seco ressecou muito meu cabelo que eu nem coloquei ele enrolado em nada eu saí do banho já tô aqui com vocês porque eu já vou passar a máscara porque se eu colocar alguma coisa pro meu cabelo secar mais ele vai ficar muito difícil de desembaraçar aqui ó principalmente essa parte da frente né da franja que é mais cima então assim quando eu apliquei o shampoo na hora dele fazer espuma ele faz muita espuma foi uma coisa que eu gostei até esse momento eu tava gostando do shampoo só que ele é um shampoo que resseca meu cabelo meu cabelo é mais seco então assim não é todo shampoo transparente que meu cabelo gosta e esse foi um shampoo que eu senti que ele deixou meu cabelo mais seco então quem tem um cabelo extremamente oleoso pode ser que goste desse shampoo o meu tipo de cabelo já não é o meu favorito por exemplo o shampoo da linha Ultimate Repair né aquela vermelhinha meu cabelo já ama dessa linha nova que é agora meu cabelo ficou meio então por isso que eu já vou até aplicar a máscara com vocês e quem já testou essa linha me conta aí o que que achou você também teve essa mesma impressão do shampoo ou se às vezes o cabelo amou o shampoo porque tem isso também né gente aquela cabelo reage de uma forma eu vou passar aqui a minha toalha no cabelo porque ele tá bem molhado porque eu não não prendi nem nada pra sugar aí o que que eu vou fazer eu vou aplicar aqui com vocês espero sei lá uns 5 minutos eu acho que esse é mais ou menos o tempo de ação da máscara e vou só enxaguar lá no tanque então já deixem like aí pra mim porque tá começando a esfriar e aí eu vou enxaguar meu cabelo na água gelada não posso gripar porque meu nariz já tá querendo gripar mas eu queria aplicar algum produto com vocês né ó a máscara é clarinha ela não é branca mas ela também não era porque eu lembro eu já tive né a linha Luxe Oil era um tonzinho meio de doce de leite clarinho então não é exatamente a mesma cor e tal mas é o mesmíssimo cheiro tá eu sei que tem gente que não gosta do cheiro da linha Luxe Oil eu pelo menos sou apaixonada tanto é que eu falo que o óleo é um dos meus favoritos assim é o que eu mais gosto da Avela principalmente pelo cheiro dele mas o óleo gente eu nem comprei agora porque eu não estou precisando de óleo de cabelo então eu pensei assim vou acabar com os óleos antes de comprar isso não vou comprar só por causa da resenha não porque eu estou com muito produto e aí depois eu acabei vendo algumas meninas comentando que o óleo está tipo extremamente parecido com a versão do Luxe Oil né que o meu acabou assim nem tem tanto tempo assim mas repetindo quem já testou essa linha comenta aí o que que achou ó eu estou passando a máscara aqui ela já está salvando o meu cabelo porque eu estava sentindo o meu cabelo uma textura bem áspera nele por causa do shampoo mesmo tem que espremiço assim o shampoo eu acho que ele até vai durar mais porque shampoo nem é tanto assim que eu uso e porque o shampoo desse pequenininho vem 50ml de máscara vem só 30ml e máscara eu capricho então acho que máscara mesmo não vai durar tanto assim é a primeira vez que eu estou usando né gente é eu vou testar mais para trazer resenha para vocês então a resenha deve sair ou final de junho ou início meio de julho tá eu estou fazendo a lixinha de todos os produtos de cabelo que eu estou devendo resenha para vocês e eu vou mostrar também só que não vai ser agora provavelmente amanhã onde eu guardo os meus produtos que eu já recebi algumas perguntas assim para mostrar onde eu guardo porque é muita coisa vou mostrar porque eu guardo o que é livinho né o que é fora do banho aqui no meu quarto e shampoo máscara condicionador lá no banheiro aí eu vou mostrar para vocês mas é isso vou ficar aqui uns 5 minutos com a máscara e vou retirar e vou secar meu cabelo ainda mais que eu estou sentindo que eu vou resfriar oi gente voltei não reparem falei isso mas vocês vão reparar né nas calças ali eu tenho que lavar deixei ele para separar mas enfim hoje é sábado voltei para mostrar para vocês o cabelo porque ontem eu saí correndo para variar e à noite eu cheguei tarde em casa então não ia dar para mostrar nem nada eu recapitulando usei shampoo e máscara da linha Ultimate Luxe Oil o shampoo eu achei que ele dá uma ressecadinha nos fios para quem tem os fios mais sensíveis com química pode ser que um cabelo oleoso ame assim não foi uma paixão na minha vida mas eu gosto de ter sabe meio estranho isso mas assim eu amo os produtos da vela eu amo o cheiro da linha Luxe Oil e o cheiro se manteve então não sei se a outra a linha SP Luxe Oil vai sair da lugar a essa porque assim o cheiro é a mesma coisa e o sensorial nos fios também eu achei a mesma coisa tá mas assim uma super nutrição e a SP Luxe Oil eu usava mais como reconstrução a máscara deu super conta do recado né já que meu cabelo ficou mais seco por causa do shampoo a máscara conseguiu deixar ele extremamente sedoso e aí eu mostrei eu acho pra vocês que eu fui bater no secador e tudo mais eu usei esse protetor térmico fala aqui que é um finalizador multifuncional da Image esse All in One inclusive eu recebi do pessoal da Vitaly Beauty do Ela Usa a linha né shampoo condicionador também eu tô fazendo uma listinha de tudo que eu recebi nos últimos tempos o que eu comprei que eu tenho que fazer resenha pra vocês pra eu pagar as minhas dívidas de produtinhos de cabelo mas é porque são muitos produtos né e eu não quero fazer vídeo no canal só de cabelo eu sei que vocês amam mas eu gosto do meu canal que ele seja de beleza no geral então eu tô me organizando anotando todos os produtos que eu tenho e que eu ainda não fiz resenha inclusive eu vou mostrar pra vocês onde eu guardo leave-in e shampoo e máscara que eu já recebi perguntas do tipo de onde eu organizo então eu vou mostrar pra vocês mas só aplicando aqui eu vou repetir nessa dobradinha do Absolute Repair Oil olha a unha da pessoa tem que fazer agora mas é porque eu tava gravando um vídeo e eu peguei esse óleo pra poder mostrar então como ele já tá aqui de passe acesso e eu não passei nenhum óleo hoje porque eu queria passar com vocês e eu esqueci de passar de manhã de parar pra gravar tô passando aqui agora sabe o que é engraçado eu fiquei pensando assim no geral eu já tive duas vezes a linha Absolute Repair da L'Oreal e nunca foi uma paixão na minha vida a minha melhor amiga a linha favorita dela é essa ela usa há anos nunca foi uma paixão na minha vida nem o cheiro e esse óleo tem exatamente o cheiro da própria linha e eu tô amando esse cheirinho dele gente mas assim de verdade quem ainda não testou esse óleo eu sei que agora ele tem miniatura né tamanho de 30ml mas assim eu comprei esse meu por 100 reais na Black Friday no site da Amazon mesmo e eu não sei eu acho que esse tamanho de 30ml deve acabar saindo caro porque com algumas promoções a gente consegue preço bom nele mas é isso e vou mostrar pra vocês onde eu guardo os produtos começando aqui no armário eu sei que é muita informação mas é vida real gente lá atrás eu coloco perfume creme né fica nessa área daqui essa parte é de skin care deixo meus pincéis aqui também alguns produtinhos pro rosto e aqui essa parte toda é de cabelo óleo capilar e também protetor térmico né livinho no geral então tem vários ali atrás eu não vou ficar mostrando um por um eu tenho um vídeo aqui de todos os meus produtos de cabelo que eu gravei se eu não me engano em fevereiro ou março mas aqui ó tem vários livinhos tem aqui também mais e os olhos tem duas caixinhas aqui só que aí né foi crescendo aí coloquei uns aqui do lado esse que eu mostrei pra vocês né que eu recebi do meu cabelireiro tem essa proteína aqui da Cadivel que eu testei poucas vezes mas que eu tô gostando ali da Braé e aqui esses produtinhos de vidro então tem Kerastase tem esse noturno da Braé o óleo que eu acabei de mostrar pra vocês olhos menores aqui aí tem esse noturno da Kerastase nesse tamanho assim porque foi a mostra e alguns aqui também então essa fica a parte que eu uso fora do banho e aqui ó no armário do banheiro eu guardo os produtos né de shampoo condicionador máscara eu fiz assim só pra vocês terem uma ideia coloquei na outra câmera mas agora eu vou aproximar só porque fica melhor de ver mas aqui ó tudo que eu tenho então linha da Ecosmetics esse produtinho aqui da Perfect Serum né a linha da Misenciene sem enxágue tem Dr. Paul Paul ali atrás minha máscara Penetrate da Sebastian que já tá mais pro finalzinho aí tem essa linha da Ice Professional pra loiras a Oriental Premium da Kerastase tem ali atrás é Misenciene também atrás dela tem da Ryo aqui né Vela Ultimate Repair assim aí aqui tem essa linha recente né a Damage Care da Misenciene também aqui eu deixo tudo meu de Kerastase a linha Blanc Absolue eu emprestei pra uma amiga minha que fez mechas e aqui atrás tem mais coisas também aqui eu deixo Propolis Shine da Kerastase porque como é de um litro nessa parte de cima aqui não cabe tem muitos produtos pequenos aqui principalmente que eu recebi da Bianca da lojinha Butebene esses produtos aqui embaixo eu mostrei pra vocês que são do André meu cabelireiro tem princípio gente a princípio eu lançou mais produto de cabelo tem a linha metal detox aqui tem produtos da Hidratei também ali atrás tem dois shampoos que eu recebi do pessoal dela usa tem máscara grandona da Vela também então é nessa nesse armário mesmo do banheiro que eu deixo os produtos com enxágue eu tapo no tomar banho aí óbvio né que a gente fica se olhando no espelho e eu tô toda hora assim gente meu cabelo tá muito bonito porque meu cabelo tá naquela fase que eu preciso fazer as mechas e aí a gente fica meio assim ai quero arrumar meu cabelo logo então tinha muito tempo que eu não usava uma linha que eu senti diferença até na cor sabe então assim reclamei um pouquinho do shampoo que ele recicou meu cabelo reclamei mas falei que a máscara deu uma compensada mas tipo assim como é que fala uma imagem diz mais que mil palavras tipo olha só como ele tá solto aqui tipo eu tô com dó de sujar o meu cabelo dá pra ver o brilho que ele tá né e eu só passei o olho mesmo aquela hora lá com vocês então assim meu cabelo gente é o que eu falo eu amo ela porque o meu cabelo amo os produtos da Velo e isso que eu não usei o olho quero o olho agora quero mesmo eu ver algumas pessoas comentarem que é quase igual a outra versão que eu inclusive eu acabei há pouco tempo com a minha mas sério amém acho que vai dar pra vocês captarem aí ao longo né dos takes desde os produtos que eu usei no início da semana que com essa linha meu cabelo ficou diferente Oi gente bom dia voltei para o nosso último dia juntos aqui porque eu gravei comecei a gravar segunda-feira passada e hoje é segunda dia 3 de junho então uma semana de cuidados então dá tempo de mostrar o tratamento de hoje ontem eu apliquei muito desse CC Oil aqui que eu recebi do pessoal do da VTAL Beauty dá pra ver ó que ele já tá chegando no final e ele é muito líquido assim ele é um óleo que não pesa nos fios eu aplico ele tanto com o cabelo limpo como com o cabelo seco também e eu apliquei muito mesmo ontem por isso que meu cabelo tá assim meio doidão e marcou aqui em algumas partes mas eu vou lavar o cabelo aí o que que eu vou fazer eu vou aplicar agora esse pré-shampoo aqui do Cadivel que é essa proteína Repair Solution fala que é pra aplicar no cabelo e deixar 10 minutos aí eu vou fazer de um jeito diferente eu vou aplicar agora espero que fique ok vou aplicar e vou fazer no rabo pra ir pra academia e na volta eu só enxago do que voltar e esperar 10 minutos eu não tenho esse tempo então vou aplicar de uma vez deixar agindo enquanto eu malho e quando eu voltar eu vou usar shampoo condicionador dessa linha Recovery da Bad Head que eu recebi do pessoal do Ela Usa com essa máscara que eu recebi deles também Treat Me Right eu nunca usei nenhuma máscara dessa marca eu já testei a linha Moistur Maniac que eu falei pra vocês que eu não amei aí essa semana eu usei aquela linha vermelhinha eu acho que é o Resurrection alguma coisa assim eu amei e aí agora eu tô empolgada pra testar e ver o que eu vou achar dessa linha então eu vou usar shampoo máscara e condicionador e aí é isso vou aplicar aqui a proteína deixa eu desembaraçar de novo cara ele já tá desembaraçado aqui só juntando só juntando essa quantidade aqui nossa gente o cheirinho é tão gostoso dessa linha eu vou eu tiro eu tiro essa ideia eu espero que fique bom eu quero fazer um rabo se ficar meio esquisita eu faço uma trança junto mas a gente quer mais é otimizar o tempo né nossa e o cheirinho dessa linha é muito bom alguém tem usado aí algum produto da Cadivel o que que acha porque há muito tempo tem bastante tempo mesmo antes de eu começar a usar os óleos mais caros do cabelo eu usei aquele óleo um que é de uvas açaí oil eu acho é e assim eu achei ele muito bom antes de começar os óleos mais caros foi o último óleo que eu usei ele eu lembro que na época eu não achei que ele era um óleo assim barato mas ele era meio termo né entre os óleos caros de marcas renomadas e óleo baratinho eu gostei muito dele então assim os produtos da Cadivel me surpreendem sabe sempre que eu uso o problema que é juntar o cabelo porque o cabelo fica duro né vamos ver vamos ver ai o traço fica o metade do gordão é engraçadão encorpada no cabelo esse negócio proteína pronto ah não vou fazer trança não vou deixar assim mesmo aí ó eu vou pegar nessa madrinha de centro né tipo um gel porque esses cabelinhos assim tá até pouco né pouca quantidade mas aí eu começo a malhar eles começam eles são muito fininhos então eu gosto de prender bem detesto cabelinho arrepiado por isso que eu não uso o rapo de cavalo com frequência também tipo eu tenho sempre que arrumar a frentezinha então eu uso mais pra fazer atividade física mesmo e a não ser que meu cabelo esteja extremamente sujo e não dê tempo de lavar mas é isso gente então depois eu volto e gente voltei para finalizar esse vídeo adivinhem né corridíssimo amanhã lavei meu cabelo fui secar e já tinha que sair de casa mas só mostrando pra vocês aqui eu sequei com esse spray multifuncional da hidratei ele é muito bom super cheirosinho e ele deixa o cabelo alinhado sabe então eu sei que é um produto que não tem erro que me ajuda a deixar o meu cabelo baixinho é é muito maleável sabe aí eu apliquei ele e fiz escova né rapidinho e nem passei óleo nem nada então eu vou terminar aqui com vocês ó aplicando o óleo de rosas da Kerastase que tem o cheirinho do coco mademoiselle da Chanel esses dias estão tão corridos que eu não tô conseguindo aplicar o óleo de leite assim e como eu fico gravando uma semana de cuidados é mais complicada ainda porque eu só quero aplicar quando eu tô gravando né pra vocês verem mas faz parte também da correria da vida o importante é assim que der aplicar sabe pro cabelo ficar agradecido gente sobre os produtos né que eu usei hoje da Bad Head mais uma linha que eu gostei tá essa linha Resurrection deixou meu cabelo assim bem desmaiado eu amei o shampoo então desses produtos que eu recebi do pessoal que ela usa né da marca deram certo pra mim repetindo que a linha Moisture Maniac eu não gostei muito no meu cabelo eu não achei que ele deu um efeito legal e tava até meio assim tipo ah não sei se eu gosto dos produtos dessa marca o Levin um rosinha super famoso né é deixa eu pegar esse aqui ó o After Party ele é muito cheiroso tem um cheirinho de bala eu gosto de usar ele mas quando eu não vou secar meu cabelo aqui na embalagem pelo menos que eu me lembre ele não explica realmente se tem proteção térmica ou não então como não menciona assim só fala assim ó deixa o cabelo secar ao ar ou com o secador mas assim fala isso só que não fala tem proteção térmica igual todos falam né então eu fico meio com o pé atrás eu até vou olhar depois no site se tem alguma especificação sobre isso mas eu prefiro não usar pra secar o cabelo então eu aplico quando eu vou deixar meu cabelo secar natural mesmo mas é um produto muito bom mas aí a linha Moistium N.A. que eu não achei nada demais nos meus fios mas essas duas últimas que eu recebi eu gostei bastante e a máscara também me surpreendeu ela é uma máscara que fala que ajuda muito na reconstrução da fibra ela tem também um pH mais ácido então ela ajuda a fechar as cutículas dos fios eu gostei sim dela eu não sei se vai ser uma máscara que nossa vai fazer uma super reconstrução mas eu acho que quando o cabelo já tá ok e vi com um produto que também não vai deixar ele pesadíssimo mas que vai dar um efeito legal eu acho que ela serve pra isso mas claro foram só primeiras impressões eu vou testar bastante esses últimos produtos que eu recebi tem outros também que eu recebi do pessoal quando ela usa pra testar mas eu já tô fazendo uma programação eu tenho aqui ó esse planner da Tilibra nele assim eu organizo minha vida toda inclusive os vídeos do canal e aí esse final de semana eu passei organizando assim pra encaixar os vídeos dos próximos meses e dei uma olhada em todos os produtos que eu tô devendo resenha pra vocês pra poder ir soltando ao longo dos próximos meses e já pensando também nos produtinhos que eu vou querer adquirir na Black Friday mas é isso eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de uma semana de cuidados com o cabelo se tiverem alguma dúvida também podem comentar aqui abaixo se não são inscritos aqui no canal por favor se inscrevam a gente sempre tem vídeo aqui de produtinhos de cabelo e beleza no geral e me acompanhem também lá no Instagram tiktoktipsdapaula um beijo até mais